Ele ficava se esfregando em mim, quando eu passava por ele, ele fazia questão de me tocar, ele, ele, situações, falava da minha calcinha, que minha calcinha, hoje você vê que é uma calcinha pequena, hein, não sei o que. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje eu vou trazer três assuntos, né, geralmente eu costumo trazer só um assunto nos meus vídeos, mas eu queria falar pra vocês, primeiramente, sobre... A nova lei, né, que saiu, que agora as pessoas não precisam mais fazer a troca aí da carta de condução, da carta brasileira pela carta portuguesa, ou seja, a carta brasileira agora ela é válida, tá, aqui no território português, então não precisa mais fazer a substituição, até gravei um vídeo recente onde eu fiz a troca da minha carta, né, e agora saiu essa lei que entrou em vigor ontem, dia 1 de agosto. É, também queria falar detalhes sobre essa lei, então vamos lá, eu estou aqui no site do MT, né, onde ele diz alterações ao código da estrada, troca de cartas de condução estrangeiras emitidas pelos países. Então, o código da estrada, ele foi alterado pelo Decreto-Lei 46-2022, de 12 de julho, e entra em vigor 1º de agosto, ontem, né, gente? Com essas alterações, passam a ser a ser títulos de condução dos países da OCP e da CPLP. Gente, esse CPLP, eu já falei pra vocês aqui em outros vídeos, tá, que é a convenção que Portugal tem, não só com o Brasil, mas com outros países. Então, desde que os países estejam dentro dessa lista, né, dos países da CPLP, esses países não precisam mais fazer a troca, tá? Assim, tem alguns requisitos, né, quais são os requisitos? Títulos, ser participante aí dessa convenção, não ter decorrido mais de 15 anos da emissão do título de condução do estrangeiro ou da última renovação, o titular tem que ter menos de 60 anos, título estrangeiro tem que se encontrar válido, né, então a sua CNH tem que estar válida, o condutor tem de ter a idade mínima estabelecida em Portugal para conduzir, e o título de condução estrangeiro não deve se encontrar apreendido, suspenso, caducado, caçado, enfim, né, tem que estar aí válido. Então, observando esses requisitos acima, passará a ser permitida a condução em Portugal com esses títulos de condução, mesmo após os condutores obterem a residência em território nacional. Então, é, gente, assim, tem algumas restrições, então assim, é, observando todos os requisitos que eu disse pra vocês, é permitida a condução, mas é somente em Portugal, tá? Então, hoje, como que é, né, hoje a gente obtém o título de residência, e depois pede pra fazer a troca, agora não vai ser mais necessário, tá? Porém, se você não fizer essa troca, você só pode conduzir em Portugal, em território nacional, tá? Caso os condutores com o título de condução desses países, né, da CPLP e do OCDE, pretendam, tenham, tenham que trocar a carta, pretendam, tenham que trocar o seu título de condução por carta de condução portuguesa, eles devem passar por alguns requisitos, tá? Fazer aí o, 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 os exames, né, exame médico, verificação da aptidão mental e física e psicológica, né? Os países que estão abrangidos por esse regime são os estados-membros, né, da CPLP, como já falei, como das convenções de trânsito, sendo eles Brasil e Cabo Verde, outros estados também, né, que tem esse acordo bilateral aí com Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Santomé e Príncipe, e estados-membros da OCDE que não são membros da União Europeia, né, e que são signatários de convenções de trânsito, como Austrália, Canadá, Chile, República da Coreia, Estados Unidos, da América, Islândia, Israel, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido, Suíça e Turquia, tá bem? Eu recebi, gente, também um e-mail, tá, do IMT, dizendo se eu ainda pretendia continuar com a minha troca, e assim, como eu já tinha feito, enfim, na época que eu fiz nem tinha saído ainda a legislação, eu vou continuar. Eu vou ler pra vocês aqui também o e-mail, tá, que eles me mandaram, e, gente, pra concluir, tá, você pode sim pedir a troca, porque a troca, ela vai te permitir dirigir não só em Portugal, dentro da União Europeia, e se você optar por não fazer a troca, você vai poder conduzir só dentro de Portugal, tá? E assim, gente, é claro que essa lei, ela facilita muito, porque, como vocês sabem, até então, o cidadão português, o cidadão brasileiro, só poderia conduzir em Portugal durante seis meses, né, e depois ficava aí nessa, ah, não tenho a residência, não consigo trocar a carta, mas também não posso conduzir, porque é só seis meses, então, entrava aí nesse conflito, né, e agora já não tem mais esse problema, porque você vai poder conduzir aí, depois dos seus seis meses, né, até fazer seu título, e aí, quando você tiver o título de condução, se não quiser trocar, se for dirigir só dentro de Portugal, pode continuar somente com a sua CNH brasileira, tá? E caso queira, né, fazer a troca, também você vai poder fazer na mesma, porém, você vai ter que fazer aí testes de aptidão física e psicológica. Então, esse foi o e-mail que o IMT me mandou, tá? Caro utilizador, o código da estrada foi alterado, né? Colocou aí uma descrição de que eu já li pra vocês, e aí, embaixo, verificando-se que se encontra registrado no IMT um pedido de troca de título de condução, emitido por país da OCDE ou CPLP, agradecemos que validasse a manutenção do seu pedido aqui. Informa-se que caso pretenda manter o pedido de troca, face às alterações introduzidas pela DL, né, poderá ficar dispensadas as provas de exame. Por quê, gente? Como eu já tinha feito o pedido, eu não vou precisar fazer os exames, né? Já tinha feito aí o pedido, e eles só pedem pra mim confirmar, tá? Aí tem aí pra mais informações, né? Posso clicar aí nesse link, que foi o que eu já li pra vocês. E agora, gente, eu vou clicar aqui pra informar que eu ainda quero continuar, né? Tá? Então, tá ali, ó, vou colocar. Bom, gente, eu parei um pouco o vídeo, porque, na verdade, eu percebi, eu tava fazendo ao vivo com vocês, né? E eu percebi que aquele formulário nada mais é que é o mesmo formulário que eu já tinha preenchido inicialmente. Aí tem um vídeo aí, né? Então, eu não vou preencher novamente, tá bom? Mas é aquele mesmo formulário, só pra confirmar que eu quero manter, sim, a minha troca. E vamos lá! Como eu falei, esse vídeo vai ter três assuntos, não seria somente esse, né? Da carta de troca de condução. Gente, esse assunto agora é mais um desabafo, tá? É uma coisa, assim, que por muito tempo eu não falei e pensei até em não falar, na verdade. Mas, pensando bem, eu não acho que é que seja justo. Por quê, gente? Acontece que vocês sabem que eu pedi demissão, que eu saí do meu trabalho. Eu já contei alguns dos motivos que me levaram a sair de lá, né? Mas, eu acho que o mais grave eu não cheguei a contar. Gente, pra quem não sabe, eu sofri assédio, tá? Do meu ex-patrão. Ele vivia fazendo comentários aí sexuais, ao meu respeito, fazendo investidas, fazendo convites, né? E eu nunca falei por quê. Primeiro, porque eu não tinha prova. Segundo, porque a gente é desacreditada, né? Desse tipo de acusação. E é uma acusação grave que eu não teria como provar, né? Então, eu resolvi deixar pra lá. Falei, quer saber? Eu vou pedir demissão. Eu vou sair, eu vou esquecer essa história e deixo tudo. Porém, gente, aconteceu uma situação que eu acabei saindo até antes do meu trabalho, tá? Não foi nem ligada a ele. Na verdade, a situação foi com a esposa dele, né? Que, enfim, me humilhou na frente de um cliente. E eu, em vez de eu ir, assim, eu falei pra vocês se eu ia trabalhar até o dia 31, mas, na verdade, eu trabalhei só até o dia 20, tá, gente? Então, já faz duas semanas que eu tô em casa. E, devido a essa situação, eu resolvi expor. E eu quero também, gente, pedir a ajuda de vocês. Se vocês conhecem algum advogado que trabalha na parte trabalhista aqui em Portugal, né? Quiserem me indicar, tá? Podem me mandar o contato ou aqui no comentário ou deixar lá no meu Instagram, né? Que é Reis Anderlândia Naína. Porque, assim, gente, lá é uma hierarquia onde tem o patrão, que é o chefe português, né? Que, na verdade, quando eu comecei a trabalhar lá, ele era o chefe, tal, tal. Depois, eles nobearam, né? Esses dois como meu chefe. Não vou citar nomes aqui, né? Mas é um casal de brasileiros que eu cheguei a comentar com vocês que quando eu era portuguesa eu não tinha problema que meus problemas começaram desde que nomearam esses dois pra gerentes, tá? Então, é a esposa e esse senhor, né? Que dava em cima de mim que eu tô contando aqui pra vocês. Bom, a esposa dele me humilhou. Eu resolvi sair antes do dia porque foi uma situação bem vexatória na frente dos clientes e pra se aparecer na frente da menina nova pra dizer, olha, eu sou a chefe que mando aqui e eu falei, gente, quer saber? Eu já pedi demissão, sabe? Faltam dez dias pra me ir embora. Por que que eu vou ficar me sujeitando a essas coisas, sabe? Pra mim, dez dias a mais, dez dias a menos não vai me deixar mais rica nem mais pobre, não. Sair. Então, sair antes, tá? Não cumprir os 60 dias. Na verdade, cumprir aí 50, né? Porque eu saí dez dias antes. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu resolvi abrir pra esse chefe que é o que é acima, né? Que é o dono lá do posto, tudo. Eu resolvi abrir pra ele, que é o português, essa situação de que eu tinha sido assediada aí pela pessoa que ele colocou como gerente, né? Tanto um assédio moral da parte da esposa como um assédio aí de parte sexual por parte do marido. Gente, se eu falar pra vocês que simplesmente ele quis minimizar, dizer que eu não, que eu tinha entendido errado, que pra brasileiro a expressão tesão não quer dizer o que quer dizer pra português. E eu falei, o senhor tá totalmente enganado, porque quer dizer sim. Se uma pessoa fala pra você, eu tenho tesão em você, pra brasileiro soa sim como algo ofensivo, porque ele quis me dizer que não, que ele não quis dizer o que ele disse, enfim, né, gente? E eu fiquei assim, eu falei, não, gente, eu tenho que abrir essa situação, eu tenho que falar, eu vou falar nos vídeos, eu vou buscar um advogado ou uma pessoa que, sei lá, que possa me orientar, porque eu não acho certo deixar isso pra lá, sabe? Fingir que não foi nada, como disse ele. E aí eu fui onde que eu falei, não, gente, peraí, eu tava querendo deixar essa situação pra lá, fingindo que não foi nada, quando eu sei que foi, que foi uma coisa grave, e aí ainda eu tive que ouvir do, né, do chefão lá, que realmente não tinha sido nada demais, né? Só validando que realmente o que ele fez foi algo banal, e eu não acho que seja, tá, gente? Foram ele, situações N, tá? Ele ficava se esfregando em mim, quando eu passava por ele, ele fazia questão de me tocar, de, sabe, de que eu queria encostar em mim, assim, né? Enfim, gente, ele, ele, situações, falava da minha calcinha, que minha calcinha, hoje você vê com uma calcinha pequena, hein, não sei o quê. Gente, olha, eu tenho até vergonha de falar certas coisas que ele falava aqui pra mim, sabe? Mas, falei algumas, né? Teve outras, várias, teve outras situações com a esposa dele também, isso antes de acontecer tudo, teve uma situação que ela ficou alterada, né? Por uma situação lá de um cliente, enfim, e ela pegou na minha camisa, gente, pegou na minha camisa e sacudiu, então, assim, queria mesmo, tô aqui fazendo esse vídeo, porque eu queria que se algum de vocês conhecesse, se um advogado conhece, né? Um advogado que trabalha com essas causas, porque a única pessoa que eu conheço aqui que advoga aqui em Portugal, ela não trabalha com isso, né? E eu tô fazendo aqui um apelo nesse vídeo, se vocês conhecem, gente, se eu, pra mim poder mover aí uma ação, né? Porque pelo que ela me falou, essa advogada, ela disse que é um processo muito custoso, muito trabalhoso, e que muitas vezes não vale a pena, mas eu não sei, né, gente, até que ponto vale ou não vale a pena, até que ponto a gente tem que sofrer essas coisas e ficar calada e até que ponto a gente tem que fazer isso ser conhecido, ser notado, enfim. Então é isso, meu apelo é esse, que vocês me indiquem aí algum advogado pra mim poder conversar sobre essa situação, pra ver o que que eu consigo, se eu consigo fazer alguma coisa em face de que eu não tenho provas, eu tenho testemunhas, tá? Eu tenho testemunhas, a menina que trabalhou comigo presenciou algumas situações, mas também não sei até que ponto ela... estaria disposta, né, a ser a minha testemunha se eu abrisse aí um processo. Enfim, gente, são situações aí que eu quero mesmo conversar com um advogado, uma pessoa que entenda pra me instruir, dizer, ó, Janaína, é melhor você deixar pra lá, você não tem provas, enfim, ou não, vai que realmente você vai conseguir aí ter um resultado favorável, né, a seu respeito. Ah, quase que eu esqueço, gente, de falar pra vocês, onde eu fui receber esse cheque da empresa, então, os meus direitos, né, o que eu tinha direito de receber. Gente, aqui em Portugal, eu acho que eu cheguei a comentar... Ai, peraí, que caí doce. desculpa, eu acho que eu cheguei a comentar no outro vídeo que aqui a gente não recebe indenização, igual no Brasil. A única indenização que se recebe aqui em Portugal é o seguro-desemprego, que é o que eles chamam de subsídio-desemprego, mas pra isso a empresa tem que ter te mandado embora. Como não foi o meu caso, né, no meu caso eu pedi pra sair, eu pedi demissão, então, a única coisa que eu tinha direito de receber, gente, foi o meu ordenado, né, que é o salário, o subsídio pronto de refeição do mês que eu trabalhei, né, que eu trabalhei 20 dias, os dias de férias que faltava eu gozar do ano passado, então eu tinha sete dias ainda, e as férias proporcionais do próximo ano que eu iria gozar, né, então esses oito meses, aí o proporcional desses oito meses que eu trabalhei de férias pro próximo ano e o proporcional referente a subsídio de Natal, né, que pra gente é o nosso décimo terceiro, que eles chamam de subsídio de Natal, então foi isso que eu tive direito a receber, gente, eu recebi apenas 1.800 euros, tá, aqui tá o cheque, foi pago em cheque, ó, porque eu não entendi muito bem por que que eles teriam que, não sei se tá focando, porque, peraí, agora focou, ó, eu não sei por que que eles, ela me explicou lá, menina do RH, que eles pagam em cheque o último em pagamento porque é pra comprovar que eu realmente recebi, então, eles não fizeram depósito em conta, foram, foi, aí através de cheque, né, e é isso, gente, é, não sei, eu fiquei pensando várias coisas, sabe, é também uma reflexão aí pra vocês pensarem até que ponto vale a pena a gente trabalhar aqui com o contrato, tudo registrado, tudo certinho, e até que ponto não vale, porque assim, gente, eu trabalhei dois anos e, nossa, abriu mais de julho, julho, né, que eu saí em julho, final de julho, eu trabalhei dois anos e quatro meses num posto, e aí eu saio e recebo nem dois mil reais, por dois anos que eu trabalhei lá, tudo bem, ah, mas você não foi mandada embora, você pediu demissão, se você tivesse mandado embora você recebia mais, tem toda essa questão por trás, gente, eu sei, mas, gente, por que que eu tô abrindo isso pra vocês? Porque, sinceramente, gente, eu não sei mais se eu vou querer trabalhar com um contrato, numa empresa, assim, não, é, meus planos são outros, não sei se vai dar certo, a gente tá estudando aí várias possibilidades de abrir um negócio, mas, também, gente, por enquanto, que a gente precisa de dinheiro, né, que tudo isso vai e leva tempo e leva dinheiro, né, principalmente dinheiro, por enquanto, gente, eu vou ficar fazendo minhas entregas, em casa, tô parada mesmo, mas eu precisava também descansar um pouco, tirei aí esses dias pra descansar, mas a partir da semana que vem eu já começo de novo, vou fazer minhas entregas, vou fazer vídeo pra vocês, gravando as entregas, tá, porque, sinceramente, gente, eu acho que vale mais a pena, e eu quero fazer, é um teste que eu vou fazer, o que vale mais a pena, eu trabalhar por conta própria, né, que nas entregas a gente trabalha por conta própria, ou eu trabalhar pra uma empresa? Não sei, gente, eu só vou poder responder com exatidão depois que eu tiver feito esse teste, mas na minha concepção atual, né, na minha visão, eu acho que vale a pena, muito mais a pena eu trabalhar por conta própria, tá, porque aí, assim, eu vou fazer meus horários, não sofrer esse tipo de coisa que eu falei aí agora pra vocês, então, assim, analisando tudo, eu ainda acho que vai valer mais a pena eu ficar ali nas minhas entregas, até eu ter uma condição financeira pra abrir um negócio pra mim, enquanto isso, fazendo ali as minhas entregas, mas sem ter esse tipo de, sem ter que passar por esse tipo de situação, né, gente, que eu passei ali, claro que eu sei que não é toda empresa que eu vou passar por essa situação, é óbvio, mas, gente, não só a questão da situação, a questão mesmo dos valores que eu recebi, eu trabalhei durante dois anos pra sair de lá e receber uma miséria, então, é isso, gente, esse vídeo é mais um desabafo mesmo, tá, desculpa aí, qualquer coisa, espero que vocês entendam, e o vídeo de hoje, isso é pra falar sobre a mudança, e fazer esse desabafo aqui, esse desabafo e esse pedido aí de, de uma indicação mesmo, tá bom, então, fiquem todos com Deus, um beijinho, e até o próximo vídeo.